Estou propenso a receber grandes quantias de dinheiro hoje mesmo Eu estou propenso e suscetível a receber dinheiro inesperável Eu estou propenso a receber dinheiro esperado e inesperado Eu estou propenso a receber dinheiro do nada O dinheiro vem do nada O dinheiro é criado através da minha energia Eu estou propenso a receber grandes quantias de dinheiro hoje mesmo Estou propenso a receber grandes quantias de dinheiro hoje mesmo Eu estou propenso e suscetível a receber dinheiro esperado e inesperado Eu estou propenso a receber dinheiro do nada Eu estou propenso a receber grandes quantias de dinheiro hoje mesmo Eu estou propenso a receber grandes quantias de dinheiro hoje mesmo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O dinheiro vem do nada. O dinheiro é criado através da minha energia. Eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje mesmo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje mesmo. Eu estou propenso e suscetível a receber dinheiro inesperável. Eu estou propenso a receber dinheiro inesperado. Eu estou propenso a receber dinheiro do nada. O dinheiro vem do nada. O dinheiro vem do nada. Eu estou propenso a receber eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje mesmo. E aí, eu estou propenso a receber também. E aí, eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje. E aí, eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje. E aí, eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje. E aí, eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje. E aí, eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje. E aí, eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje. E aí, eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje. E aí, eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje mesmo. E aí, eu estou propenso a receber dinheiro inesperado. E aí, eu estou propenso a receber dinheiro esperado e inesperado. E aí, eu estou propenso a receber dinheiro do nada. O dinheiro vem do nada O dinheiro é criado através da minha energia Eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje mesmo Eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro Eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro Eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro Eu estou propenso a receber grandes fontias de dinheiro hoje mesmo Se inscreva no canal. Estou propenso a receber grandes pontinhas de dinheiro hoje mesmo. Eu estou propenso e suscetível a receber dinheiro esperado. Eu estou propenso a receber dinheiro esperado e inesperado. Eu estou propenso a receber dinheiro do nada. O dinheiro vem do nada. O dinheiro é criado através da minha energia. Eu estou propenso a receber grandes pontinhas de dinheiro hoje mesmo. Eu estou propenso a receber dinheiro do nada. Eu, que você não aguenta seus caras. Eu estou propenso a receber grande pontinha, você está pedindo a Kamera. Eu estou propenso a emitir J humanities. Eu estou compadrando oVA. Eu estou windowando. Eu estou dispenso a visualizar. Eu estou expunso a ser capaz de seguir minhas plantas. Tchau, tchau. Tchau.